Lezeu Veículos, seminovos, multimarcas, compra, vende, troca e financia, que tem negócio! Este é um Siena 2013-14, completo 1.4, com 30 mil quilômetros rodados por apenas 29.500. E tem negócio! Esse aqui é um Honda Civic 2008-2008, completo, banco de couro, por apenas 32 mil reais. E aqui na Leveu Veículos, tem negócio! Essa daqui é uma estrada de ventre 2008-2009, cabine estendida por apenas 26.900 reais. E aqui na Leveu Veículos, tem negócio! E aqui na Leveu Veículos, tem negócio! Um sedã completo 2009-2009, por apenas 17.500 reais. E você sabe, aqui na Leveu Veículos, tem negócio! Gente, olha só, esse aqui é um Polo Ret 1.6 2006-2006, completo, por apenas 17.900. E aqui na Leveu Veículos, não dá pra perder! E aqui na Leveu Veículos, tem negócio! E aí e olá, sim! E aí na Leveu Veículos, tem negócio! E aí